Olá, enzos e valentinas! Como estamos? Hoje eu tô aqui nesse look bem fofinho porque eu vou ter que falar dela, né? Ai! Vamos descobrir juntos quem riscou o fósforo pra atacar fogo nesse parquinho? Se foi a Kendall ou se foi a Kylie? Teve mesmo um salto alto no pescoço do cristal pernudo sensal Kendall Jenner? Quem tava certa nessa briga e por que a Kylie? E pra responder essa e outras perguntas, muito prazer! Breno Moreno, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão, Seja muito bem-vinde a esse canal Breno Moreno E também sou o arroba Breno Moreno no Instagram e no Twitter Me segue lá, poxa! E olha, eu queria dar um aviso antes de começar esse vídeo, tá bom? Antes que apareçam comentários do tipo Nossa, Breno, mas você é obcecado com a Kendall Jenner Ai, no fundinho você gosta dela Nesse canal a gente trabalha com o conceito de transparência Eu não tô aqui pra falar em verdades E mesmo que eu tenha falado, provavelmente foi erro de pesquisa Ingenuidade minha Falta de atenção? Talvez seja Mas... Não coloque palavras na minha boca, tutupão? E mais uma coisa Isso aqui é bancada de jornal? NÃO! Tô te forçando a concordar com a minha opinião? NÃO! Vamos só se divertir? Querellion O negócio aconteceu no início do ano Não vem falar que eu tô promovendo rivalidade feminina Porque primeiro, você sabe o que isso significa? E segundo, ai eu tô aqui só pra explicar, entendeu? Você sabe porquê? Porque a minha opinião foi requisitadíssima, bebê E se você não gostou, aqui vai uma dica Comenta, curta e compartilhe Se você gostou, faça tudo isso e continue assistindo o vídeo Agora que o meu aviso foi dado, vamos ao vídeo Gente, como diria o El-Chan Pau que nasce torto, nunca se endireita Porque até a pobre menina Rica Cristal Beiçudo tweetou um vídeo dela e da Kendall brigando Ó, antigo menina E também tem essa briga do vestido, né? Só um parênteses aqui Que eu achei muito estranho Não ter mostrado cenas da Kylie e da Kendall Mas ter mostrado cenas da Kim e da Kourtney Enfim, né? A hipocrisia Claro que depois a Kylie também tweetou Brigas de irmã nunca são ok E ela também fez questão de divulgar a collab de roupa dela com a irmã Logo depois que o episódio saiu Empreendedora O que eu vou fazer aqui é pegar o episódio Quebrar ele em partes Pra gente analisar juntos A sequência dos acontecimentos Por favor A Mama Kris assistiu o episódio da briga da Kim e da Kourtney E propôs um final de semana em família Pra reforçar os laços Depois de conversar com a Kourtney E chorar no telefone E aí todas se animaram De menos a Kendall Que falou que ia ter muita gente Repare que ela disse gente E não a própria família dela Mama Kris insistiu E ela disse Aham, tá bom mãe Vou sim Ah, que preguiça E aí a Kylie chegou atrasada Pro rolê de Palm Springs E a única pessoa que reclamou Do atraso da Kylie Adivinha quem foi? Cristal pernudo sem sal Kendall Jenner Na noite do último dia Elas resolveram sair pra jantar E pra ir a um show de drag Enquanto a Kourtney disse Que esse não era bem O tipo de programa que ela faria Mesmo assim Muito madura Muito sensata A Kourtney falou assim Não Eu vou sim Pela minha irmã Cristal lapidado Em forma de lágrima Coco Porque eu sei que ela gosta Desse tipo de programa E eu quero fazer a minha irmã feliz Eu tô gostando tanto da Kourtney Nessa temporada Que olha Só orgulho E aí um pouco antes Dela saírem de casa Adivinha quem Resolveu tretar Sim O cristal Pernudo sem sal Ela que tinha pegado Uma roupa emprestada Acabou que a Kourtney Deu essa mesma roupa Pra Kylie E aí a Kendall Começou a dar piti Ai porque eu não tenho roupa Eu não trouxe roupa Eu achei que a gente Só ia ficar em casa Eu nunca me senti Tão mal vestida Na vida O que eu achei engraçado É que a Kendall Foi com essa confusão Com o cristal beiçudo E não com o cristal Sem glúten Kourtney Kardashian Que foi a que fez A confusão com as roupas E assim né A gente viu que ela Já ficou cutucando a Kylie E a Kylie Tava lá de boas Estaria a Kendall Usando isso de pretexto Pra espizinhar a Kylie Vai vendo E aí a Kika Falou assim Não eu empresto Minhas roupas E a Kendall Não Eu queria a roupa Da Kylie Por que a Kylie Merece a roupa E eu não mereço Cresce né minha fia Cresce E outra Essa roupa Nem ia ficar boa Eu não sei Veste um pacote de sal Às vezes melhora Ai gente Fica brigando de roupa Você tá querendo roubar O apelido de pobre menina rica Pra você Mimadinha do caralho Eu penso Que a Kourtney Deu a roupa pra Kylie Porque a Kylie Só tinha levado Um blusão E um biquíni Pensando assim Ai a Kylie Nossa Raramente comparece Vou dar um aqui Um agrado Pra ela Ah reveste Essa roupa Aqui mesmo E a outra Ficando lá Fazendo confusão Espizinhando Jogando uns Contra os outros Ah não Gente Eu não tenho paciência Pra essa menina E outra A Kylie Vixou a roupa Sem saber Dessa confusão Que quem fez A confusão Foi a Kourtney E quem quis Apontar o dedo Pra Kylie A nojenta Depois de muito custo A Xexelenta Foi lá Colocou um moletom Pra fazer birrinha Mimada Do cacete E ficou lá Com aquela cara De bunda No restaurante Ficasse em casa Então Ninguém ia sentir falta Aí depois Vocês ficam Ai Breno Nossa Essas coisas Que você falou No vídeo Você pegou Muito pesado Para de ficar Jogando hate Oh Eu não tô Você sabe o que é hate Você fica falando O que é hate Ah pelo amor de Deus É uma menina Escolambada Do caramba Mas eu vou ficar Dando palco Não é hate Não Desaprovação Tutupão E aí O Scott falou Que tava indo embora E ela soltou um Nossa Se vocês estivessem Indo pra casa Eu até iria junto Mas o Scott e o Mason Tavam no carro De dois lugares Ou seja Não tinha espaço Pra Kendall Sorte deles Eu fico impressionado Como que o mundo Não gira em torno Da Kendall Gente Todo mundo Devia ter falado Pra ela Oh Kendall Poxa Você quer Você quer ir pra sua casa Deixa eu mover o mundo Aqui pra você Princesa Eu já sei Como a gente Vai mudar isso Faz o seguinte Manda ela pro espaço Tira o sol Tá O sol O astro E coloca a Kendall No lugar Assim todo mundo Vai girar Em torno dela Pronto Tá resolvido Gente Olha como que é fácil Agradece Escolambada Pronto Resolvido Quem salvou Esse jantar Foi quem? Kylie Porque foi nesse jantar Que saiu o meme do E uma coisa que eu fiquei pensando Será que nesse pão Que a Courtney Estava comendo Tinha glúten? Me responde aí Nos comentários Por favor E outra Será que esse vídeo Já tem um like seu? Porque se não tiver Já deixa o like aí Por um acaso Eu tenho Você apertando o botão De inscrito Se já tiver inscrito Muito obrigado Se você não tiver feito Se inscreve aí Por favor Tudo bom? Que eu quero chegar A 100 mil Gente Essa parede pelada Detalhe que na hora Ela falou assim Ai Será que eu posso dar O meu endereço Para o motorista Para me deixar lá em casa? E a Kylie Falei assim Que? Casa? Uai Eu não falei disso não Detalhe que essa briga de agora Foi porque A Kendall Achou que a Kylie Ia deixar ela em casa Só que isso Nunca foi combinado Claramente entre elas Foi tudo fruto de Telefone sem fio E ai começou O arranca-rabo E o Corey lá Só assistindo Até que Parece que ele tentou separar Porque não teve Imagens da briga né Então a gente só supõe Pelos gritos Que a Kourtney Estava escutando Pela ligação E a Kim Desesperada Falei assim Pega a Kendall Pega a Kendall E a Kendall Aparentemente É deixada em um posto De gasolina Depois de ter Estapeado a irmã E depois da Kylie Ter colocado Salto alto No pescoço Da Kendall Ai a Kendall Entrou no carro Desesperada Falando que o Corey Mandou ela se ferrar E ela ficou Bem fula da vida Dizendo que Eu nunca mais Quero conversar Com a Kylie Acabou que a Kendall Voltou pra casa Lá em Palm Springs Da Mama Chris E ai eu esperei né Até sair o próximo episódio Então vamos pro segundo Episódio agora E ai nesse episódio O segundo Da briga A Kylie E a Kendall Nem conversaram direito Mas a Kendall E o Corey Discutem feio E a Kylie Vai lá conversar Com a Mama Chris Detalhe que No início do episódio Anterior Tava a Mama Chris O Corey E a Kendall Comprando Ferrari E ai o Corey Falou assim Olha é muito difícil Me aproximar da Kendall Porque ela tá sempre Jogando as pessoas Umas contra as outras Nossa Sounds manipuladora To me Só que ai Qualquer chance De uma futura aproximação Foi por água abaixo Por que E ai ele foi lá Todo fofinho né Ligar pra Kendall E ela falou assim Te ligo depois Estou com muito trabalho E foi que ela ligou depois E ai meu Deus Corey Você serviu Viu amigo Dessa vez que a Kendall Ligou pro Corey Ele falou assim Poxa Kendall Eu comprei dois ingressos Pra gente assistir Um jogo de basquete Que eu sei que você gosta Ela falou assim Ah então Eu já tenho planos Mas se você quiser conversar Sobre o que aconteceu Naquela noite Eu tô aqui Aquele ditado né Quando um quer Os dois brigam No caso da Kendall Isso se aplica Eu achei legal Que ela começou a discussão Assim Ah eu não tô satisfeita Como as coisas rolaram Porque você é o adulto Nessa situação Amiga Uma mulher véia dessa Ah não O Corey Por um acaso É o tio da creche Pra separar as duas meninas Ah pelo amor de Deus Nossa Vai ser manipulador assim Lá na casa do cacete Mano Você não é Kardashian Você não é adulta Natural Muito menos Que que você é Falta um sal aí Falta vergonha na cara Falta um espelho Vamos acordar amiga Você não é o sol As coisas não giram Em torno de você O máximo que você não tem É sal Agora querer Não Sol não Sal É o que te falta E o Corey Nanananananan Nanananan Ai a Kendall Ai mas você me queria Fora do carro Eu não gostei disso Ai ele foi lá e falou assim Kendall Você tava remoendo Suas coisas como sempre E eu tava tentando apaziguar Você fica colocando uns Contra os outros E pior Como se sempre Todo mundo estivesse Contra você E ele lançou a braba Kendall Você tem sido grossa Há anos E eu acho engraçado Que quanto mais ele responde O que ela pergunta Mais ela desvia o assunto Vamos assistir juntos aqui Os detalhes dessa ligação Ele É que lidou com as coisas mal Não foi ela e a Kylie não Ela né Eu não chamei Ela é de nenhum nome Quem tá com razão Não fica nesse Ah Pelo amor de Deus Filha não veja isso Conteúdo pesadíssimo Cheia a novela aqui Não vou expor minha filha a isso Nossa A cara dele Ai você nem me conhece Ai gente Parece que Realmente né Ele é o adulto Que tá discutindo Com uma menina De que? Cinco anos? Às vezes até a menina De cinco anos Consegue argumentar Tá muito melhor Será que é ciúme Da relação do Corey E da Kylie? Que eu vou falar disso Mais tarde tá Calma aí Eu não entendi Por que ela tá tentando Jogar a culpa Pra cima do Corey também Menina doida Ai você não pode Nem dizer me desculpa Ai minha filha Fica na sua Para de criar Intriga e confusão Louca Vai falar que eu tô errado O cara tá lá Convivendo com a família Eu fiz um vídeo aqui Se você não tá entendendo De onde eu estou ouvindo Que é um vídeo Expondo os poderes Da Kendall Por que? Depois de tanto O povo falar assim Ai Breno Explica Que que você não gosta Da Kendall Tudo que tá aqui Nesse episódio Nesses dois episódios É o que eu falei Isso ó Ai você me chamou De que? Tipo assim Aprende a conversar Fica desviando O assunto Desviando o assunto Onde você quer chegar Minha filha Que todo mundo vai lá Se render a você Ai pelo amor de Deus Gente Pera aí Já sei O que a Kendall precisa Kendall Barato Você que é rica Você adora falar Que você é a modelo Mais bem paga né Espelho Mas pra você parar E se olhar Tá? Não é ficar fazendo Essas caras Pra se olhar Tentar enxergar Sua alma É difícil acreditar Que você Sabe o que eu achei O melhor de tudo? A Kylie Tava pouco Se lixando Ela Na hora de dar O depoimento Que fica com esse fundo Rosa Atrás delas A Kylie Tava claramente Lendo o TP E tá errada Gente Não E a Kendall E a Kendall Ficcionada Em achar um culpado Eu não aguento Essa mania De perseguição De achar Que todo mundo Tá contra ela Que ela Tava sozinha No olho do furacão Eu vou montar Aqui o Kit Kendall Pera aí O espelho O sal E a musiquinha Pra tocar O dia inteiro Na cabeça dela Sabe quando a gente Tá jogando um jogo De tabuleiro E a pessoa Pergunta assim Uai É a minha vez? E é sempre a vez Da pessoa Sem energy Você tá tão obcecada Em achar um culpado Kendall Nessa história Que às vezes Assim né Vai que Quem começou Tudo isso Na verdade Foi Você E eu achei legal Que assim Durante o episódio Em nenhum momento Ela fala Sobre a falta De comunicação Que teve Entre ela E a Kylie É sempre assim Agora o foco Dela É jogar o Corey Na lama Ai que o Corey Mandou eu me fudendo E daí? Você mandou ele Se fudendo um monte De vezes Você tá pouco Se lixando Pra todo mundo E aí Tipo A Kylie Que botou um salto No pescoço dela Ah não Isso fica em segundo plano O Corey Mandou eu me fudendo Aposto que ela já devia Tá com alguma coisa Inflamada Com a Kylie E com o Corey Pra chegar Aproveitar dessa situação Pra jogar uma lama Neles Amiga Vai voltar Amiga não né Kendall Isso tudo vai voltar É pra você Sua louca Já tá voltando Se o povo já não gostava Do sexo A fome é de antipática Tá aí ó Agora todo mundo Tá vendo E aí O desfecho do episódio Que não teve desfecho Foi Tava o Scott A Kim E a Chloe A Kim falando assim Ai A Kendall tá se sentindo Muito solitária Que ninguém ligou Pra ela Aí a Coco Criçal lapidado Em forma de lágrima Vira e fala assim Então Vamos falar de coisa boa O bebê da Malika Aí depois Chega a Kylie Vai falar com a Mama Kris Que eu adorei Que a Kylie Chegou e falou assim Hi Mama June E aí a Mama Kris Falou Hi Bubu Head Gregório Migo Corre aqui ó Seus assuntos E aí elas conversaram Falaram que a Kylie Acha que ela tá certa A Kendall Acha que ela tá certa Mama Kris falou Que foi um problema De comunicação Que elas deviam sentar Quando chegasse o momento Que elas se sentissem Prontas pra conversar Aí elas conversaram Entre si E chegou a conclusão Nenhuma E seguiu o baile Kylie Tá certa E a Kylie já sentou rindo Debochada Tipo Eu imagino a produção Falando assim Kylie Pode entrar Que agora você vai gravar A cena de Por que você não conversou Com a Kendall E a Kylie lá Aí já no final do episódio Que tá inclusive Falando sobre a gravação Na tour da casa da Kendall Que eu fiz vídeo sobre É só você clicar aqui Nos cards A Kendall tá lá Mais uma vez Se colocando de coitadinha Pra Chloe Aí a Kendall disse Que nós Ela O Corey E a Kylie E não da outra vez Como ela falou Na ligação com o Corey Que todo mundo lidou Com a situação De um jeito desagradável Manipuladora Nessa conversa Com a Coco O Corey já virou Só um fator da equação Porque também tinha a Kylie Que já tinha passado Uma semana E nem tinha ligado Pra ela E tá errada Não E aí a Kendall Disse que vai esperar Pra receber O pedido de desculpas Dela Que é direito Dela Poxa mundo Ei mundo 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 Pare Pare A gente tá no meio De uma pandemia Como se todo mundo Tivesse assim Bem vibes Primeiro Maior problema Da Kendall Ela não Ela não tinha roupa Para vestir E o segundo Ninguém quis dar Um pedido de desculpa Pra confusão Que ela mesma criou Gente Gente E aí você me pergunta Elas fizeram as pazes A Kylie e a Kendall Provavelmente Porque esse trem Foi no início do ano Teve a collab De maquiagem delas Teve essa coleção De roupa Teve o aniversário Do Cristal Beiçudo Que a Kendall Foi Lá Espero que ela tenha tomado Um bom banho de mar Deve ter deixado o mar Assim Desequilibrado Que ela deve ter sugado Muito sal Daquele mar Ela melhorando Por mim Vai Vai na fé Aliás Esse aniversário Também tem aqui Nos cards Tá Vou deixar aqui Caso você queira assistir Depois E a Kourtney Que apareceu O episódio inteiro Tem aparecido a rodo Nessa temporada Ai eu tô muito feliz Eu tô achando a Kourtney Muito madura Viu Que mulher evoluída Eu acho que Cê era muito grossa Assim Mas cê tá tão amorzinho Eu tô gostando Viu Sério De verdade Até se você estressar Não tem problema Você já me conquistou Bebê E outra coisa Que eu queria falar também É o relacionamento Da Kylie e do Corey Eu li DMs Falando que tipo Nossa Você não achou estranho O comportamento do Corey Em torno da Kylie E esses comentários Vieram de mulheres Bom Eu sou homem Eu não vi Essa maldade Essa malícia Que o povo viu Eu posso ter lido errado Eu não passo Por esse tipo de situação Que as vezes Uma mulher passa Mas o que deu a entender É que ele mesmo falou Ai a Kylie É muito parceira Sempre animada Ela que se importa E me liga Pra saber Se eu tô bem ou não Eu achei que Essa coisa É meio paternal Sabe Agora Se ele tá afim Da Kylie Ai eu já acho Demais As vezes O meu olhar É diferente Eu achei que era Só Amizade Eu Breno Não vi Maldade Se você viu Por favor Me conta aí Nos comentários Eu quero entender Minha conclusão É a seguinte Como diria o Rain Quem são as chitinhas Favoritas Coco E ó Eu acho Que a Kendall Foi imatura Eu acho Que ela ficou Remoendo Um monte de coisa Ao invés De simplesmente Sentar e conversar Vai fazer terapia Menina É simples Você tem dinheiro Você pode pagar Talvez Se o seu problema É que você não consegue Enxergar Tudo que tá acontecendo Na sua volta Porque você só olha Pro seu umbigo E outra né gente A gente tá falando De Kardashian Sempre vai ter briga É bom Que todo mundo Dá um descanso Da Kendall né Deixa ela lá No canto dela Aí ela vem Fala que se arrependeu E aí sim É que ela vai pedir Desculpa pra todo mundo Olha que simples Quando a pessoa Quer atenção demais É só não dar atenção Simples Mas Eu queria saber O que que você Achou dessa briga Acha que faltou Ibagens Porque eu achei Que faltou Quem que você acha Que riscou o fósforo Pra jogar fogo Nesse parquinho Tô te esperando Aqui nos comentários E muito Muito obrigado Pela sua companhia Viu Enzo Viu Valentina Um beijo Te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau, tchau.